O nome é Endesira Razão de Deus, sou de Moçambique, trabalho no Fórum Mulher e somos membros da Marcha Mundial das Mulheres. Falar dos direitos das mulheres à terra no nosso país é falar da nossa luta pela autodeterminação, pelo fim do colonialismo, a luta pela nossa independência. Conseguimos ultrapassar esse grande desafio e hoje como mulheres nós reivindicamos o reconhecimento também como detentoras desta terra, o direito de decidir sobre a terra onde produzimos. Em Moçambique, as mulheres apresentam 80% da força laboral na produção de anunidos, numa agricultura familiar. Esta agricultura praticada pelas mulheres é a agricultura de onde elas tiram o seu sustento no dia a dia. O incidente agrícola é usado para venda e com esse recurso poder comprar todos os produtos que não são possíveis tirar da Marchamba. Marchamba, este é o lugar onde nós fazemos a nossa produção alimentar. Infelizmente, as mulheres em Moçambique ainda não gostam de iguais direitos que os homens em relação à decisão, porque nós ainda temos uma cultura muito machista e patriarcal. Temos estado a trabalhar todos os dias na consciencialização da nossa comunidade e da nossa sociedade sobre a igualdade de direitos entre homens e mulheres. A nossa lei de 1997 assegura que todos têm iguais direitos, mas no dia a dia não é isto que acontece. E associado a isso, também temos estado a dialogar com o governo no sentido destes apoiarem na divulgação da lei e serem mais rigorosos na monitoria do que acontece nas comunidades. Lançamos o desafio de ouvirmos aumentado o número de mulheres com doate no nosso país. Ainda estamos a 25% de mulheres com doate. E nem todas as mulheres que têm doate são estas mulheres que eu me referi, as que trabalham todos os dias à terra, como são da zona urbana. Nós queremos participar dos espaços de tomada de decisão, do nível local, nível provincial e nível nacional, porque é aí onde nós podemos colocar as nossas preocupações e as nossas necessidades. Se nós não formos ouvidas, como é que se vai responder aquilo que são as nossas necessidades? Portanto, nós mulheres nos reconhecemos como sujeitas de direito e queremos que o Estado também nos reconheça como sujeitas de direito. E não só sujeitas de direito, sujeitas políticas que querem intervir e têm uma palavra a dizer. E esta palavra que temos a dizer é muito importante porque nós convivemos diariamente com a terra. Nós produzimos e nós conhecemos os problemas que enfrentamos no dia a dia. O nosso país, Moçambique, tem estado a receber grandes investimentos. Estes investimentos, até então, não têm surtido para nós o impacto positivo. Pelo contrário, sentimos que estão a usurpar a nossa terra, têm estado a degradar o meio ambiente, dando um exemplo concreto à província de Tete, em que temos empresas a explorar o carvão, poluindo as águas, poluindo o meio ambiente e nós mulheres fomos retiradas das nossas terras de produção e colocadas em zonas improdutivas. Não tivemos espaço para poder intervir ou dizer alguma palavra. E quando há espaços de consulta, a nossa voz não é considerada. Portanto, reconhecer que nós temos esta voz e temos algo a dizer é muito importante para que nós possamos exercer devidamente os nossos direitos. Não obstante, temos instrumentos internacionais, regionais, que muito bem abordam a necessidade de se reconhecer o papel das mulheres, reconhecer que estas têm direito a um espaço e têm direito de sentar na mesa de tomada de decisões e ser ouvidas. Estas leis não estão sendo ainda implementadas devidamente. Então, como movimento de mulheres, nós temos estado a organizar-nos coletivamente, em associações e organizações, fazendo formações políticas feministas para elevar a nossa consciência e aprofundarmos a compreensão sobre estes problemas e, acima de tudo, poder transmitir a quem vive direito, que são os nossos governos, as preocupações que nós temos, as preocupações que nós carregamos no dia a dia. E, enquanto não formos reconhecidas e não nos concederem esta oportunidade também de usufruir devidamente e de igual forma os nossos direitos, nós continuaremos a marchar, continuaremos a resistir, porque estamos a resistir pelas nossas vidas, estamos a resistir pela nossa sobrevivência e, acima de tudo, estamos a resistir em defesa da terra e em defesa da natureza. E, portanto, para nós, mulheres moçambicanas e para todas as mulheres do mundo que lutam pela terra, nós dizemos que seguiremos em marcha até que todas sejamos livres. Muito obrigada. Obrigada.